Salve pessoal, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui sobre o novo método de zerar Dark Souls no modo de Speedrun em que caiu muitos minutos em relação ao recorde original graças a um novo método que foi descoberto dentro do jogo. E assim a galera está conseguindo cair e muito os números das Speedrun Souls. Esses tipos de bugs são bem interessantes quando são descobertos como aconteceu até no Ocarina of Time que eu comentei aqui em que mudou totalmente o cenário de Speedrun do jogo e aqui uma coisa que muda não de forma drástica como Ocarina of Time mas muda bastante algumas coisinhas principalmente um trecho do jogo em que você ganha muito tempo. O Catalyst que é um Speedrunner Souls ele explica em detalhes como esse processo de bug é feito de uma forma bem mais técnica aqui eu não vou abordar a forma técnica como ele aborda lá e vou mais comparar como era feito antes com agora. o link do canal na descrição que por sinal é um excelente canal de Speedrun Souls o cara manda muito bem. Então antes de começar o vídeo se puder deixar o seu like e se inscrever no canal eu agradeço, pega o banquinho, senta aqui e vambora. Bem, eu vou dividir esse vídeo aqui em partes aqui na barrinha que primeiro que eu vou tentar explicar um pouco para a galera que não acompanha as Speedrun Souls, tá? E se você já entende mais você pode pular para a parte que está a marcação lá embaixo que eu explico mais em geral o que mudou na Speedrun, tá? Bem, as Speedruns de Dark Souls N% que é a categoria que você pode zerar usando alguns tipos de bugs, elas são divididas em 3 categorias a N% pura, a N% no wrong warp e a N% force quit. Qual é a diferença entre elas? A N% force quit você pode realizar o bug chamado wrong warp que é basicamente o que molda as Speedruns N% de Dark Souls. Wrong warp, e falando a grosso modo, é você teleportar para um local errado em que o jogo não era para te teleportar. Acontece que o Dark Souls ele armazena em alguns determinados pontos em algumas bonfires, em alguns checkpoints, ele armazena um valor padrão e que se o personagem não tiver com esse valor certo mapeado o jogo vai lá e joga ele para esse ponto padrão. Então a questão aqui é fazer o seguinte na force quit é durante você estiver na tela de loading trocando de área você fechar o jogo, por isso que é force quit você vai dar um alt f4 no jogo e aí você vai voltar o jogo não vai ter armazenado seu valor corretamente de onde você estava e vai te jogar para um ponto padrão do jogo que às vezes não é a bonfire então você acaba sendo teleportado para um lugar diferente às vezes à frente do mapa, às vezes não. E como que é a rota certa para você zerar o Dark Souls primeiramente? Como que você zera o Dark Souls sem bug nenhum? Resumão da obra, você precisa tocar dois sinos um depois das gárgulas e um depois da chefe Quinleg e assim você vai ter acesso a uma área chamada Sand Fortress e esta área vai te levar a Anor Londor em Anor Londor você vai adquirir um item chamado Lord Vessel que vai te permitir teleportar entre os pontos do jogo então o Dark Souls diferente dos outros jogos Dark Souls 2, 3 que você pode teleportar entre bonfares quando você quiser aqui você só consegue isso lá para a metade do jogo então adquirindo esse item aí consequentemente você vai conseguir chegar na área final do jogo mas para chegar na área final do jogo que fica em Firelink Shrine no fundo de Firelink Shrine você precisa das almas de Lorde e desta forma são necessárias quatro almas de Lorde então você vai precisar basicamente explorar quatro mapas para conseguir derrotar os chefes desse mapa que tem essas almas de Lorde sendo o Sith, Four Kings, o Nito e a Battle of Chaos e aí você juntando esses Lord Vessels ele vai abrir a área para o King of the Force Flame onde você vai derrotar o chefe final de Dark Souls terminando o jogo esta é a rota padrão que você joga normal sem fazer nenhum tipo de bug porém, com a Force Quit que é o primeiro método que você sai do jogo e ele não armazena a sua posição no Lorde Vessel ele também funciona como uma bonfire então se você fizesse Force Quit a área padrão que o jogo te joga quando ele não consegue armazenar a sua posição é depois do portão do Lorde Vessel então você consegue teleportar a frente do portão sem precisar pegar as quatro almas de Lorde para fazer isso esse é o chamado Force Quit Wrong Warp Force Quit é uma espécie de Wrong Warp e que você faz saindo do jogo você precisa dar um Alt F4 e assim você pula uma área gigante do jogo onde o Force Quit é a categoria mais rápida de se zerar o jogo ela dura 19 minutos porém, existem outras duas categorias a N% sem esse Wrong Warp que ela já dura quase 40 minutos e a N% que é a categoria que nós vamos comentar aqui que teve uma drástica mudança na sua speedrun pelo menos uma drástica mudança no seu tempo antes ela era feita em 29 barra 30 minutos e agora ela já caiu para 21 minutos está pouquíssimos minutos de diferença da Force Quit por exemplo que era a categoria mais rápida de todas mas o que aconteceu para isso mudar e como era feita essa daqui já que para você teleportar errado fazer o Wrong Warp você tinha que sair do jogo a N% não permite você sair do jogo no Alt F4 então existe um outro método de você fazer o Wrong Warp aqui e é ele que exatamente que mudou agora antigamente na categoria N% você fazia a rota normal inicialmente do jogo você começava o tutorial você derrotava o primeiro chefe e ir para Anur Londor onde ele vai enfrentar o Smug Warnstein e consequentemente vai pegar o Lord Vessel que como eu falei é necessário tanto para você conseguir teleportar entre áreas do jogo quanto para você colocar as quatro almas para abrir o portão para o último chefe e assim ele consegue acessar a área da DLC nesta rota é muito importante já que você não pode fechar o jogo no Alt F4 para você poder fazer o Warp você poder bugar o seu teleporte você precisa de um item específico na DLC e para isso você vai precisar passar pelo guardião da DLC e você vai precisar também matar o Artorias e assim você vai conseguir o item da batalha do Distoicism que é um item chamado Purple Scored Crystal e este item é um item que você usa dentro daquelas arenas do PvP da batalha e que ao você usar esse item você sai daquela área então quando você usa esse item o jogo ele te respawna para um ponto específico que é fora da arena você só pode usar esse item dentro da arena se você usar fora ele fica cinza e você não consegue usar porém aqui entra um bugzinho de item swap que permite você usar um item que está bloqueado pelo jogo então o cara ele mapeia ali nos atalhos rápidos este item, o Purple ele mapeia o Purple Corred Crystal e também mapeia um Estus Flask e um Dark Sign e assim ele faz um bugzinho de swap que requer você usar o item e ao você usar esse item você cair de algum pontinho um pouco mais alto de alguma degrau e usar os Estus Flask o jogo ele vai acabar sendo enganado se você usar no tempo correto e ele vai usar o item que você não poderia usar e assim ele usa o Dark Sign ao mesmo tempo o que que acontece aqui em resumo rápido este item, o Purple ele está setado para te teleportar para as coordenadas fora da arena mas se você usar o Dark Sign com a fogueira salva com a fogueira do Lord Vessel salva ele vai ver que aquela coordenada está errada e vai te teleportar para o ponto padrão e fazendo isso você vai estar dentro da área do chefe final então diferente do Force Quit que você precisa dar um Alt F4 este aqui você precisa acessar a DLC fazer todos os passos para chegar na DLC derrotar uma série de chefes diferentes para conseguir esse item para conseguir fazer o Angle Warp e ser teleportado para a área final sem precisar derrotar mais chefes ainda para encher o Lord Vessel então esse aqui era Speed Run até pouco tempo atrás era feito em 29 minutos 30 minutos mais ou menos mas o novo bug agora descobriu você conseguir fazer isso sem sequer precisar acessar a DLC sem precisar do Purple Crystal e aí agora as coisas ficaram muito mais rápidas dando quase 10 minutos de diferença nas Speed Runs a Speed Run é feita de toda forma igualzinha a anterior você vai, usa o bug vai para a Sem Fortress pega o Lord Vessel ali toca os dois sinos mas agora ao invés de você ir para a DLC derrotar a Hydra falar com a NPC para ir para a DLC derrotar o Guardião derrotar o Artorias pegar o item fazer o bug nada disso aqui mais existe agora o truque é feito usando um milagre chamado Home World esse milagre ele basicamente te manda para a última fogueira em que você foi mas se você usar o Home World normalmente ele vai fazer uma animação que vai ficar parado no lugar e vai fazer uma animação e vai chamar a tela de load e você vai ser levado para a fogueira normalmente e para isso precisa ser feito algo semelhante ao fato de você usar um item em que você não pode só que aqui funciona de uma forma diferente você vai usar uma magia que você não pode usar fazendo esse truque você vai basicamente usar a animação de uma outra magia mas você vai ter o efeito da magia em específico que você quer então basicamente funciona assim você equipa um item numa mão que você vai conseguir usar a magia e um item numa outra mão como um talismã em que você não vai conseguir usar aquela magia e assim você pode usar uma bola de fogo por exemplo então ele vai fazer a animação da bola de fogo mas na hora que você trocar ele vai usar a magia Homeward então ao invés dele fazer a animação do Homeward que ele tipo ajoelha no chão ele vai usar a bola de fogo dar um passinho pra frente e vai ser teleportado por algum motivo se você fizer isso em Undead Parish e você der um passinho pra frente durante ali aquela animação de transição o jogo talvez pela programação ele simplesmente perde as coordenadas do jogador simplesmente acontece e como eu falei se você não tiver a coordenada certa armazenada ele vai te jogar pra coordenada padrão que é onde? é depois do Lord Vessel você descansou no Lord Vessel por último ele vai te jogar pra depois se sua coordenada estiver errada e assim ele vai ser jogado pro King of the First Flame simplesmente pra área do chefe final então essa speedrun aí agora graças a esse novo bug de você trocar as magias ela simplesmente aí mudou em quase 10 minutos de diferença simplesmente pelo fato de você não precisar acessar a DLC mais o que é bem interessante de se ver e é algo que mudou muito o jogo e é muito incrível ver como a galera tá explorando isso e não sei ainda pode ser que esse tempo ainda caia mais e será que algum dia ele vai conseguir se equivaler ao Force Quit que é o método mais rápido de zerar o Dark Souls não sei vamos ver os próximos episódios mas é isso aqui queridos eu fico por aqui grande beijo grande abraço até o próximo vídeo um beijo no popô é nóis e fui E aí E aí Tchau.